... o conjunto dos itens de 30 a 46, em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. De forma que a decisão, que ter o teu relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última terça-feira, dia 30 de abril. Indagro dos diretores e demais interessados, tem interesse em destacar algum item do bloco? Não havendo, submeto à aprovação os itens de nº 30 a 46. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco.